No vídeo de hoje eu tive o desafio de conseguir capturar 10 pokémons, sendo um deles lendário. E qual será o lendário que eu capturei no vídeo de hoje? Então assiste o vídeo até o final e descubra qual foi. Bom rapaziada, hoje eu tenho um objetivo muito claro que vocês já sabem. Eu quero pegar muitos pokémons mesmo e também tentar pegar um lendário. Sim galera, eu vou tentar capturar um pokémon lendário ainda hoje. Bom rapaziada, como recentemente eu ajudei meu amigo Drunk a pegar o Meme Kill, ele me deu algumas pokébolas. Eu tenho 37 pokébolas normal e 27 outra ball. E o meu primeiro objetivo vai ser capturar 10 pokémons. Bom, e o primeiro pokémon que eu vou tentar pegar vai ser essa minha rip, vamos? Por favor, fique minha rip, você tem uma mega evolução legal. Tá, ela não ficou, então eu vou ter que chamar pra batalha. Beleza, ela aguentou dois ataques e agora já joga pokébola. Nossa, eu soltei uma ultra ball sem querer cara. Peguei! Boa rapaziada, agora eu tenho a minha rip. Bom, um dos 10 pokémons já foi pego. Tá, o segundo vai ser esse Zig Zagum level 2, então vai dar pra pegar só jogando pokébola. Ah, ele não ficou. Bom, você tem que ficar meu amigo. Cara, ele não tá ficando, meu Deus. Eu não vou gastar mais pokébola e eu vou ter mole, meu Deus. Foi mal. Então vai, eu vou entrar em batalha com esse daqui e vou tentar capturar. Beleza, já tá com 8% de vida, agora é só jogar minha pokébola, vai. Ficar de primeira. Não é a primeira pokébola normal. Tá, ele não ficou, rapaziada. Caramba, esse pokémon tá chato. Ai, peguei mais um, rapaziada. Boa! Bom, e já tem esse daqui que eu vou tentar pegar ele também. Vamos lá, jogar minha pokébola. Nossa, ele não aguentou um ataque, rapaziada. Ele foi de boa noite. Rapaziada, aqui tem um zigue-zago, um level 16 e eu vou tentar pegar ele. Vamos soltar um bite. Uh, 9%, tá, dá pra pegar. Beleza, 3 pokémon, galera. Eu já consegui pegar 3 pokémon. E como eu queria concluir meu plano inicial de capturar 10 pokémon, eu saí batalhando com todos os pokémon que eu achava interessante e também comecei a capturar e jogar pokébola. E isso foi bem lucrativo. Bom, rapaziada, eu já consegui pegar 9 pokémon. Falta apenas um pra eu cumprir o meu desafio de ter 10. E eu acho que eu vou atrás do 10. Ô, meu amigão Crazy! Nossa senhora! E aí, Drunk, de boa? Tudo bem? O que aconteceu que você falou, Nossa Senhora? Nada, nada. Você tá feliz hoje? Toma. Ah, não, percebi. Para de me barcar. Por quê? Toma. Eu não posso gritar, Crazy? Não, claro que pode, à vontade. Eu só não vou gritar porque eu tô muito gripado, senão eu ia estar gritando. Aí eu fico sem voz. Entendi. Então, eu tenho um desafio pra você. Um desafio? Não, pode passar. Você sabe que parece, né? Então, você me ajudou a pegar esse querido aqui, né? Hum... Oxe, ele já tá level altão, hein? Treinou bem, hein? Então, e agora eu te desafio a você pegar um Pokémon tipo dragão. Um Pokémon tipo dragão? Não, um Pokémon e eu vou te dar um Pokémon tipo dragão. Tá, qual Pokémon você desafia eu pegar? E eu ganho um Pokémon tipo dragão se eu pegar ele. Isso. Tá, qual desafio então? Qual Pokémon eu tenho que pegar? Pode ser da sua escolha. Hum, da minha escolha, mas... Mas um raro. Raro? Hum, Pokémon lendário. Um Pokémon lendário? Isso. Ah, fechou então, pode ser? Pode ser, então. Eu tenho quanto tempo? Um dia? Você tem um dia. Ah. E eu vou te dar um spoiler dos lendários que eu tenho. Deixa eu ver. Uh, os Amazenta, os Ácias. Você pegou os dois, aí, ó. É... Então, boa sorte daqui um dia. Tá bom. Ou menos, né? Tá. Aí, aqui, meu tio, meu tio, meu tio. Ah, que isso, cara? Vamos embora. Vamos lá, dragão. Eu preciso fazer Pokébola, que eu não tenho muitas, mano. Que... Olô, cara. Valeu, valeu. Eu judei. Tamo junto. Tamo aqui. Que isso, mano. Valeu. Vai lá, boa. Boa, rapaziada. Então, eu tenho o objetivo de pegar um Pokémon lendário. Já que eu preciso pegar um Pokémon lendário, antes eu preciso fazer algumas coisinhas. No caso, é pegar essa Crafting Table, fazer uma picareta e minerar. É, rapaziada. Eu preciso minerar. Até porque eu não tenho muita Pokébola e é com ferro que se faz as Pokébolas. Então, eu vou atrás de pegar o máximo de ferro possível. Bom, rapaziada. Já consegui pegar alguns ferros e aqui já tem tudo que eu preciso. Eu não sei de quem é, mas como eu sou de Osasco, vocês sabem o que eu vou fazer, né? É algo que isso daqui virou... Nossa, eu acho que isso daqui eu vou deixar aqui mesmo, hein? Não tem como pegar. Olha isso. Bom, então eu vou deixar meus ferros aqui. Ah, sai daqui, miau. Ah, que miau chato, rapaziada. Olha isso. Vamos deixar, então, aqui meus ferros esquentando. E agora eu preciso pegar algumas Aplicorns amarela e preta. E aqui já tem bastante. Então, vai ser só achar a preta. Ufa, finalmente achei essa árvore de Aplicorns aqui. Eu vou pegar todas as pretas também. E bom, rapaziada. Eu consegui essas Aplicorns aqui. Não foram muitas, mas são razoáveis pra eu fazer algumas Pokébolas. Agora é só eu colocar pra esquentar. Enquanto tá esquentando minhas Aplicorns, eu vou ter que vir aqui no Crafty Table e fazer um machadinho. Pronto, esse machadinho aqui. Eu já faço as Pokébolas. Consegui fazer 25 bases. Eu deixo a base da Pokébola aqui. Eu não sei o porquê não tá ficando. Ah, rapaziada. Acho que eu fiz merda. Vamos ver se eu tô ficando doido. Tá, o que eu lembrei é assim. Eu pego a base e coloco aqui. Não precisa mais da base? Rapaziada, eu tô achando que não precisa mais da base, não. Eu tenho a certeza pra ver se não precisa mais da base. Cara, se não precisar é GG. Ah, eu acho que precisa sim, hein. Bom, rapaziada. Eu percebi que eu sou um animal. Na nova versão do Pixelmon, pra fazer a Ultra Ball, não se faz desse jeito. Até porque não se usa ferro. E sim, o novo minério chamado Platina. Então eu vou ter que minerar esse minério chamado Platina. Eu acho que a Platina é esse minério aqui. E meu Deus, acho que só dá pra quebrar com ferro, rapaziada. Eu vou ter que fazer o teste se só dá pra quebrar com ferro ou não. Fiz aqui minha picareta de ferro. E agora eu vou tentar pegar esse novo minério. E o que será que é isso? Silver Orin. Será que esse Silver é a Platina mesmo? Bom, vou ter que esquentar pra ver, rapaziada. Sei que ele tá demorando um pouco aqui. Rapaziada, eu acho que não é, hein. Eu vou tentar pegar os três só pra dar a conferida. Tá, peguei os três. Vamos ver aqui se fica Silver. Não vai ser, galera. Certeza que não é, porque eu preciso... É, eu preciso da Platina. Bom, então eu peguei o minério errado. Cara, eu vou ver se que o Ball Sheet é, porque o Ball Sheet se usa muito no Pixelmon. Vamos ver. E não, é alumínio. Bom, rapaziada, agora eu acho que é esse. Eu tenho quase certeza que é esse minério aqui que só também dá pra pegar com ferro. Vamos ver aí. Platinum Orin. Então é esse minério mesmo, rapaziada. Eu vou ter que pegar esse minério aqui na caverna. E eu vou aproveitar que aqui em caverna tem muitos desses minérios. Então eu vou pegar todos. Pronto, rapaziada. Agora eu pego todas essas platinas aqui que já foram esquentadas. Eu faço a base de platina e coloco a base embaixo, essa base aqui em cima e o botão do lado e foi feito a minha Ultra Ball. Eu finalmente aprendi a fazer Pokébola na nova versão do Pixel Ball. Aí, ó, mais uma coisa aí pra conta. Agora eu divido assim. Por enquanto que tá esquentando o resto das coisas, eu vou pegar um pouquinho de pedra. E agora é só fazer todas as minhas Pokébolas pra ficar pronto. Aí, rapaziada, finalmente consegui. E ao total eu tenho 54 Ultra Ball. Eu acho que isso aqui é o suficiente pra pegar um Pokémon lendário. Oxe, rapaziada, nasceu o Soikune aqui do nada, mano. Eu tava indo curar meus Pokémon, não sei de Pokémon. Tá, eu tenho que achar ele. Tá, tô vindo no mapa. Galera, tô vindo no mapa. Ai, meu Deus, que lendário nada a ver. Nossa, olha ele aqui, rapaziada. É um lendário muito do nada, cara. Bom, eu não tenho Pokémon pra lutar contra ele, mas eu vou tentar pegar. Você vai saber, eu consigo só jogar no Pokébola. Ele é level 70. Tá, isso aqui vai ser muito difícil, galera. Um Pokémon level 70 vai ser muito difícil. Olha, ele nem tá girando. Mas eu não tenho Pokémon pra lutar, então eu vou ter que ir jogando Pokébola mesmo. Já pensou ele ficar nessa daqui, que de noite ela é boa? Ah, vai ser difícil. É, vai ser difícil, rapaziada. Eu vou ter que jogar muitas Pokébolas nele. Eu vou ter que ficar jogando Pokébola nele até ele cansar. Mano, eu tava indo no meu centro Pokémon, que é aqui perto, galera. E do nada nasceu o Soikune, então eu só vou aproveitar e tentar pegar ele. Bom, rapaziada. Eu sei que ia ser muito difícil capturar um Pokémon lendário usando apenas Ultra Ball. E eu também não tinha nenhum Pokémon pra bater de frente. Mas a esperança é a última que morre. E se você acha que eu vou conseguir capturar esse Soikune, comente aí. Nossa, rapaziada. Peguei. Finalmente peguei o lendário. Meu Deus, galera. Sobrou apenas três Ultra Ball, cara. Bom, mas eu vou ter que ir lá no Spawn, porque eu tô muito ansioso pra ver esse Pokémon lendário. Bom, rapaziada. Eu só vou curar aqui meus Pokémon. Já vou ver esse Soikune que eu peguei. Porque, meu Deus. Deu um trabalhão, mas tá aqui o Soikune. Ai, Drunk. Você já tá até aqui pra ver, né? Tu, cadê? Ó, se liga. Toma. Olha aí, ó. Foi difícil pegar ele? Mano, eu tinha 54 Pokébolas. Quanto você acha que eu tenho agora? 50. Não, 50 não. 43. Eu tenho três. Quê? Você gastou 50 Ultra Ball nessa... No Soikune. É, no Soikune, cara. Sim, eu também tô assim desse jeito, cara. Que isso? Não valeu nada a pena, né? Então, Crazy. Por causa que você fez isso, eu vou estar te dando um Pokémon. Ele é tipo o dragão. Pokémon dragão? Ele é bonito? Ele é forte? Ele é forte. Não, eu vou ter ele fraco, mas ele fica forte. Vai mesmo? Calma aí, que eu vou pegar um Pokémon aqui pra trocar contigo, ó. Pera aí. E tá, tá aqui. Vamos lá, então, hein? Ó, leva 33, hein? Meu leva 34. Uh, que isso? É um Gumi? Aham. Nossa. Calma aí. Nossa, sei que ele entrei em batalha, mas olha o Gumi. Ó, ele é bonito, hein, cara? Curtiu? Ó, gostei. Ó, que isso, né, Cão? Valeu, mano. Então, é isso. Você conseguiu cumprir a sua promessa em 24 horas conseguir um novo Pokémon. É, eu consegui, cara. Valeu, mano. Tamo junto, velho. É nóis. Bom, rapaziada, eu consegui pegar um Pokémon lendário e ainda ganhei um Gumi. Eu amo esse Pokémon aqui. Eu só não faço ideia de como ele evolui, hein? Mas o Gumi vira o Gudra, um Pokémon do tipo dragão muito forte que o Ash tem e usa ele na Liga de Kalos. E eu também consegui pegar o meu primeiro Pokémon lendário, que foi o Suikune. Cara, deu um baita trabalho de pegar ele, mas eu não vou tirar ele do meu time. Sabe qual foi o irônico, galera? Que o décimo Pokémon que eu peguei foi o Suikune. Então, eu fiz o objetivo de pegar 10 Pokémons hoje e também peguei um Pokémon do tipo dragão. Como sobrou algumas Pokébolas, né, eu vou tentar capturar esse Pokémon aqui que eu não tenho ele e tentar capturar esse Meow aqui que tá vacilando. Vem, Meow. Nossa Senhora, ele é ignorante. Vai, Meow. Só pra fechar... Aê, Meow! Já foi! Agora eu finalmente fechei com chave de ouro.